Em primeiro lugar, dizer que é um privilégio, um orgulho ter sido convidado, temos sido convidados para fazer parte da equipa técnica para a temporada 2022-2023. O objetivo deste ano do clube é bem claro. Vamos tentar procurar estar no apuramento campeão da 2ª Divisão Nacional. Sabemos da competitividade do campeonato em que vamos estar inseridos. Sabemos da forma como as outras equipas têm se preparado, têm adquirido novas contratações, mas estamos tranquilos, estamos conscientes e estamos entusiasmados por abordar este processo de uma forma positiva. Ou seja, não vamos entrar em depressão, entre aspas, por aquilo que os outros têm feito. Sabemos qual é o nosso caminho e vamos procurar ao máximo, com muito compromisso e muita seriedade, trabalhar da melhor forma possível para atingir os objetivos. O plantel está praticamente fechado, ainda tem umas arestas para serem limadas. Os novos atletas foram contratados de uma forma criteriosa, tendo em conta aquilo que o clube pretende para o futuro, tendo em conta aquilo que é possível também termos neste momento, mas foi aquilo que eu disse há pouco. Temos muita confiança no nosso processo, temos confiança naquilo que nós podemos apresentar em termos de tarefa para os jogadores fazerem. E sabemos que eles vêm com vontade de trabalhar, que isso é o essencial. Vindo com vontade de trabalhar, nós vamos estar aqui para acompanhar da melhor forma possível e de certeza que vamos ter uma época positiva, com muito trabalho, trabalho bem feito, bem orientado e com muita vontade de crescimento. Isso vai ser o essencial. A aposta na formação vai ter que voltar à realidade, porque quem está dentro da modalidade tem acompanhado a evolução que tem sido nos últimos anos. O caminho, tendo em conta todo o contexto que tem sido criado e a evolução do futsal, tem que se apostar cada vez mais na tentativa de termos uma formação forte, sólida. Apesar de sabermos que há uma falta de oferta universitária em Viseu, temos que tentar procurar trabalhar de uma forma criteriosa, desde o escalão mais baixo, para aqueles depois com os fundamentos que o futsal tem, que é exigente, consigam chegar a um patamar que depois possa ser aproveitado pela equipa sênior. O Viseu 2001 é um clube que me diz muito, já penso que em 2007 que iniciei a ligação a este clube, com algumas paragens pelo meio, e é um regresso na tentativa de ajudar com aquilo que eu sei, com a minha experiência e também tentar fazer aqui uma ligação um bocadinho aquilo que é o conhecimento científico e as novidades científicas que se vão tendo atualmente relacionadas com o treino e com a modalidade futsal em particular, e tentar também fazer essa ligação e ajudar também nesse aspecto. Eu faço parte da equipa técnica, portanto, isto é um grupo, é um grupo de trabalho, vamos trabalhar todos no mesmo sentido e como o treinador Rafael falou e bem, a nossa primazia é oferecer um processo de treino de qualidade, portanto, é nesse sentido que vamos trabalhar. Para quem vem cá tem que ser jogadores ambiciosos, que queiram se ingrar na modalidade, que queiram evoluir, e nós estamos cá para fazer essa ajuda. Portanto, o meu trabalho será um bocadinho ajudar, dar o meu contributo, aquilo que eu sei, dentro desta equipa que vai trabalhar toda nesse sentido. Será muito por aí. Vou continuar mais um ano aqui no Viseu. Como disse o Rafael e disse o Augusto, somos um grupo de trabalho, vou ficar mais focado na parte específica dos guarda-redes, mas vamos contribuir todos da melhor forma para poder progredir e evoluir e alcançar os objetivos. Sim, o facto de serem pessoas da casa, pessoas que também vêm de fora e querem evoluir, querem progredir, acho que é o essencial para o clube ter futuro e é nessa continuidade que nós queremos e vamos trabalhar para evoluir. Bom, nós contamos com o apoio de todos, dos sócios, dos adeptos e simpatizantes do Viseu 2001. Queremos continuar a ser um clube onde todos são bem-vindos e todos serão, de certeza, uma ajuda para a nossa caminhada. Nós vamos estar aqui, vamos nos dedicar bastante a este processo. É isso que nós prometemos, bastante dedicação e trabalho, com trabalho sério e com compromisso desde o início até o fim. Por isso, o que nós pedimos é que possam estar presentes, sempre que possam estar presentes nos jogos em casa que apareçam, porque os jogadores gostam disso e de certeza que vão fazer tudo para que, jogo a jogo, possam contribuir com os três pontos.